Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez The Medal of Eyes aqui, Afterbirth, vou jogar aí com o... vamos ver com quem que eu vou jogar, mano Temos aqui o Eden, o Eden é só loucura, né cara, Lazarus Azazel, me parece uma boa pedida, hein Pô, com a Maggie foi o boneco que a gente fez mais coisa até agora, holy shit Maggie Como você é engraçadinha, não é mesmo? Vou jogar com esse boneco aqui porque é o... o doido, né, o doido Nossa, eu vou tentar iniciar com ele, com alguma coisa que seja bacana, o bom desse cara aqui é que ele é rápido, né X-Ray Vision, eu gosto, I like, eu vou jogar com isso, galera, não é o melhor item de se iniciar Mas como a gente tá pegando ele bem no comecinho, a gente já vê as passagens aí, é massa demais, né cara É massa demais, tava... peraí, eu tô no... ah, tô no hard, tava jogando normal, tava gravando vídeo pro... pros patrocinadores aqui do canal Enfim, mano, como é que vai todo mundo? Todo mundo bem, velho Porra, hoje eu entrei, não é discussão quase que interminável, velho, com o conselho aí Em relação ao trocar de carro Cara, as pessoas, elas têm uma nóia, né, com o carro, me incomoda profundamente É... eu entendo, obviamente, que a gente tem que... Uh! Eu entendo, obviamente, que a gente sempre tem que tá focando aí em melhorar, em crescer, em conseguir as coisas que vão proporcionar pra gente certo conforto Mas a que custo, cara? Sério, a que custo? Porque, assim, um carro, mano, se você for financiar um carro aí de... de 25 mil reais, né Um carro popular aí de 25 mil reais, 2012, né Já é um carro aí, batidaço Então, carrinho aí de 2012, 25 mil reais, eu vou explorar as outras salas aqui Ah... Nossa! Que isso, cara? Urro! Curti? Curti? Então você vai pegar ali um carrinho 2012, 25 mil reais Vai pagar aí 60 parcelas, 48 parcelas Vai de 800 reais, sei lá Só que o detalhe da vida é que se você ganhar dois salários, 800 reais já fica muito caro Quanto que é um salário mínimo? Mil e poucos reais, né? Mil e cinquenta, um bagulho assim, não sei Acho que é mil e cinquenta Você tem dois mil e cem reais Se você pagar oitocentos e poucos reais só de... Só de parcela do carro, irmão Você tem que colocar também... Você tem que lembrar, obviamente, que você tem aí... Nossa, João... E você tem aí... Sei lá, mano, quanto que é a média aí que a galera gasta de gasolina por mês? Trezentos reais? É, vamos colocar trezentos reais, já deu mil e cem, né? Aí você tem ali uma manutenção básica com carro mensal Vamos colocar aí que... Cem reais, colocar por mês cenzão Manutenção básica, né? Então já é mil e duzentos E aí daqui a pouco, vamos supor que você quer pagar um seguro Seguro barato Cento e cinquenta reais, né? Mil e trezentos e cinquenta Então... Porra, você ganha dois mil e cem reais e paga mil e trezentos e cinquenta num... Num... Passivo, velho Bagulho que só dilui a tua grana Que quebra a tua perna Caralho, irmão O que eu mais quero da minha vida é que tal meu carro? Meu carro foi financiado Nossa, vamos... Ah, vamos se fuder, velho Ops Calma que eu me exaltei um pouquinho aqui, galera Ah, cara Que sala é essa, tio? Vacilei Eu deveria ter utilizado a bomba quando eu tive a oportunidade Não utilizei, né? Tem que... Tomar no... No epicentro anal Beleza Eu perdi os meus dois corações fantasmas Holy crap, boys Torcer pra sair um boss fácil Ou eu pegar um coração fantasma aqui no meio do caminho Enfim, velho Então, se eu sou sonoiada demais com esse lance de carro, velho Me incomoda profundamente Porque, velho Enquanto o meu carrinho Que é humilde Meu carrinho é humilde, irmão Mas meu carro, ele tem airbag Meu carro, ele é... Porra Ele tem direção hidráulica Ele tem frios ABS Meu carrinho é quatro portas O ar-condicionado dele gela Não dá manutenção Né? Tranquilo Ai Tranquilo demais, velho Sabe? É... É o que eu quero Não preciso... Porra Porque, assim, velho Eu entendo que deve ser muito gostoso Sabe? Você tá andando aí no teu creta No trânsito de Goiânia Certamente Health up Nossa, cara O negócio é... É o speed down, né? Uh, olha isso Pera Deve ser muito gostoso Você tá batendo aí no seu creta Né? No trânsito de Goiânia Só que... Ah, não, galera Sei lá, mano Enfim Vai entender, né? A vida Vai entender É... Eu... Eu particularmente Eu... Eu sempre tive esse viés Tá ligado? De... Calça... Essa camiseta aqui minha Essa camiseta minha aqui Ela é maravilhosa Dá pra notar que Ela é igual a V Ela tá um pouquinho apertada Porque eu tô, né? Obviamente Acima do peso Pra variar Caralho, mano Eu não consigo me manter Com o coração fantasma, boys Holy shit Então... Eu paguei Na época Eu lembro dessa camisa Eu lembro perfeitamente Eu comprei ela A... Nossa Que sala mais longa, mano Keep friends Clothes Calos Pra mim é bem melhor Cabecinha do gato Thumb is red Motherfucker Muito bom isso aqui, velho Uh! Nice, Suru Nice, Suru Então essa camiseta aqui minha Eu lembro até hoje Eu comprei ela Eu... Primeira vez que eu usei ela Foi na primeira vez Que eu fui no show Do Matransa, mano Olha que loucura, né, tio? Olha... Quantos HPs que eu tenho, galera Inclusive? Temos itens Eu acho que eu tenho dois HP só, mano E os dois Cronações Fantasmas Tá bom, né? E eu tinha... Sei lá, mano Dezoito anos Com vinte e oito anos Vou fazer vinte e nove agora Inclusive, velho Você tá ligado? No que eu tô falando? Nossa, eu quero ambos Com certeza eu quero ambos Pega aqui Pega aqui Eu com o coração Ah... Só que eu vou Voltar ali E vou pegar mais um HP, galera Eu não posso ficar com pouco HP assim, não Eu acho que é meio que latada, hein Se eu fizer isso Beleza Thundertikes Olha lá A gente des... Desbrava aqui as pedras, né? Bem louco Porque se tiver alguma pedrinha marcada A gente já... Ai! A gente já vai lá E dá aquela... Pisadinha, né? E aí tá tudo certo Eu tenho que tomar com pedra Que tem... Que tem a bomba Obviamente não é uma boa alternativa Então eu sou esse tipo de cara Eu pego um item Um utensílio Irmão Eu uso esse negócio Até não tem mais jeito Tá ligado? Até o fim da eternidade Eu... Bem de consumo pra mim, cara Ele se troca quando é necess... Ai, 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 ai Ele se troca quando é necessário E só é necessário quando... Nem... Quando estraga Quando é... Não dá pra usar mais, né? Eu prefiro... Eu tenho vários Vários Nossa, eu não deveria ter feito isso aqui Tenho vários amigos que vivem assim Né? Que vivem assim E é bom... E é bom que tenha gente desse tipo De laia, sabe? De índole Porque isso aí É um cara desesperado Que vai entregar coisas importantes Pra ele e pra você Na hora do desespero Então... Por exemplo O celular que eu uso É um Zenfone 3 Né? Zenfone 3 Na época que eu peguei ele Eu... Eu dei um celular meu Que era muito Muito inferior Nossa Hum? Every kiss, tears fight Cluster, tears E tears, cluster Deal, double damage Cada 15 tiros? Vou pegar Nossa Dá uma sangrada, né, véi? Logo mais esquisito, tio Novas Beleza Foi lá a melhor coisa do universo Não, mas tudo bem Né? E eu tenho amigos que são assim Eles vivem assim Né? E é um... É patológico essa porra Não tem lógica Galera... Ah... Passa o mês metendo louco, né? Vai nos melhores bares É... Ai caralho Troca de carro sempre que dá Né? Ah... Na verdade carro nem tanto Mas... Calma aí Nossa, meu coração fantasma Galera Meu Deus do céu Carro nem tanto Mas... Opa Caralho, mano Na minha cabeça não faz sentido Você... Calma aí Eu posso fazer... Me... Não faz sentido na minha cabeça Você... Gastar 600 reais Uma vez com roupa Que porra é essa, tio? Tá maluco? Ah... Vou rolar isso aqui Tá bom I like E aí... Mais um bagulhinho aqui Topíssimo, galera Se eu tivesse a cabeça do gato Esses caras aqui já estariam mortos Se bem que esse... Esse lapizinho é fera, hein, cara Curti esse item Curti demais Cardi Caralho, tio Desbulhei os malucos Na cabeça do gato Nice Fera demais Fato Hoje não, faro Então, pra mim Não faz sentido isso O cara ir lá e gastar Mano Sei lá quantos mil reais É Grab enemy Defined Ufa, health More eternal hearts Pô, e na realidade Esse andar aqui Ele deu o que tinha que dar pra mim Tô vazando Ah, então não faz sentido isso Cara As pessoas Elas simplesmente ficar Viajando, né Nesses bens de consumo Eu sou um cara que Eu sou muito pé no chão Assim Normalmente Chega no final do meu mês Eu tenho o dinheiro sobrando Né Eu não chego no final do mês No crédito Graças a Deus, meu irmão Olha o Smarton, você é rico? Ai, mano Tô fazendo merda aqui, né Tô explodindo o bagulho com o pé Deve fazer isso Vamos entrar aqui? Hum Que bosta Mas e aí Realmente eu não consigo Ué Por que eu não consigo Passar ali pro outro lado? Provavelmente é um Semi-boss, galera Ah Olha lá Tá explicado, né? Sai fora, Truton Pera Só que aí, obviamente Eu também não gasto lá 600 reais por mês com roupa Caralho, mano Me incomoda isso Mas sabe o que é o mais louco Dessa história toda? A pessoa que tava perguntando Por que quando trocava de carro Ela não tem carro What? Ai, meu Deus Como assim, né, velho? Que mundo Que mundo maluco, cara Sei lá Faz sentido isso Galera Foca na educação financeira de vocês Hum Gosto mais, hein Gosto mais É Galera fala muito sobre Ah, o Elismar E se eu não viver 30 anos? Irmão, você vai viver Né Esse papo aí de E se Ele simplesmente não Não funciona mais, mano A gente vive mais Hoje em dia Você que tá me ouvindo aí Provavelmente você é um cara jovem De no máximo 30 anos Você vai viver Beleza Focou realmente ali Pra poder matar os dois Com um tiro só Com uma explosão só Uh Gatinho Uma parte Eu tô com duas partes Do gato já Na real, né, velho? O gatinho aqui Tá sendo em minha ente Eu tô curtindo Vamos nessa Cara, você não morreu Com uma explosão? What? Tá louca, né? Um lápis no olho Do Isaac Oh, eu tô de Carlos Por que que eu tô desviando de espinho? Burro, velho Cara retardado, mano Enfim, então Hoje em dia eu prefiro Vivir uma vida Um pouquinho mais tranquila, né? Que é uma dica Que eu dou pra todo mundo Aí no universo Cara, viva sempre Um degrau abaixo Sério Se você consegue Andar de Sei lá, mano Qual que é um carro aí Mais ou menos Argo Será que não é mais interessante É dar de Celta, sabe? Economizar um dinheirinho Se você consegue Andar de Jetta Será que não é mais interessante Andar de Voyage E ter um carro Um pouquinho mais econômico Mais tranquilo aí de manter Não sei, mano Sei lá, velho Se você consegue pagar Um apartamento aí De R$1.500 Será que não compensa Morar num de R$1.200 E economizar R$300 Tá ligado? Ou será que eu tô viajando? Vocês concordam comigo? Ou não concordam? Ah Se fuderam Eternal Heart Beleza Vocês concordam comigo ou não, velho? Mas é porque É aquele papo, né, cara? As pessoas Elas não lembram que Eu tava falando pra minha irmã hoje Eu lembro quando eu tinha 9 anos Minha irmã tem 9 anos E parece que foi ontem, irmão Que é o mais louco Paralho de atirar Eu tô perto de cuspir Boa E parece que foi ontem Quando eu tinha 9 anos Vou fazer 29, tio Caralho Parece que foi ontem Que eu comecei no YouTube, velho E foi em 2010 Você é louco Vou pegar isso aqui Gato, gato Quero Tires up Damage up Topíssimo, galera Holy moly Cara, a gente tá indo bem Essa run Tá funcionando Se eu virar o gato Acabou Tá ligado? Se eu virar o gato Não preciso muito mais do que isso É Que deselegância, mano Começar a explodir esses manos aqui Eu não tô aproveitando muito Das minhas Das minhas competências aqui, né Novas Duas chaves 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 Nem quero essa pílula Deixa pra lá Ah Delícia Traçãozinho Negritude Pô, se eu não curti Meus caras indo lá matar Esses malucos, hein Pô, cara É tão bom O Kalos Talvez seja o melhor Trinket do universo Pra quem é Cansado igual eu Galera, não se esquece Dá um likezinho Humilde aí, beleza? Dá aquela forcinha Dos Dos polivalentes Aqui pro canal Beleza Hum Cheers up Quero E a vontade De fazer merda Aqui Vai pisando Nesse cogumelo Tudo Loja Ah Muito legal, cara Hum Peraí Muito legal De verdade Ali Mas eu não vou pegar Se bem que me ajudaria Tanto, né Na luta com a mãe Só que a cabecinha do gato Por enquanto Tá me ajudando Com todas as salas Então Na minha cabeça Faz meio sentido O que que eu vou fazer Aqui na realidade, galera É voltar Donatar uma graninha Vai Ui, quantas moedas Andou Uh Pera Vamos descendo Dá aquela pisadinha aqui Planei pra ter um Black Market Velho escondido Que isso, irmão Onde é que saiu esse bagulho? Será que tinha uma pedra Marcada ali? Eu não vi, galera Cara Eu já dei mais sorte Com baús, hein Estou um pouco decepcionado Estou decepcionado com você Que não troca de carro Todos os anos Boa Pílula repetida aqui Uh Celepils Me voltou lá Pra Conchinchina Aí está tirando a favela Né, Vanas Né, Vanas Holy crap Passa rápido Aproveite Mas é a verdade, mano É a verdade Assim E o tempo passa rápido E você acaba Não notando, né Que você está ficando Tiozão E aí quando você vê Você já está Cara, meu cabelo Está tudo branco Careca pra cacete, né É louco Pegar o Celepils Porque a gente está perto Do Boss Rush Não sei se eu vou conseguir Chegar lá a tempo Mas vamos ver É Que dano foi esse, parça Caralho, mano Fazendo a minha vida Mano Não sei mais jogar o jogo Perdi a skill De uma sala pra outra HP? Eu vou pegar Gato O Ginofaro Hum Hum I like Ah, Orismar Por que você não fica Com Head of Crumpus? Porque eu Não gosto Não, na verdade eu gosto Mas eu gosto mais A cabeça do gato, né Funciona melhor Bem melhor Galera Considere ser um Membro aqui do canal, tá Valorzinhos Humildes aí A partir de 2,99 Baratão Baratão já Nem Tá louco, né Uma chave só Também não vai rolar E ali A loja Pra mim Faz sentido Eu vou entrar nela Vou pegar isso aqui mesmo E dar o fora Seja uma chave Seja uma chave Holy moly Cara, esse item é muito bom Ele Burp Gorfa, né Velho Os bagulhos Isso é fora, tio São 15 bombas Eu obviamente Vou explodir isso aqui Wheel of fortune Wheel of fortune Wheel of fortune Ah, se não dropar A gente vai dar o pinote Vamos aqui Só no passinho do romano Aqui, no moonwalk Isso aqui pra variar, né Quebrando a minha perna Bosta The moon Diferente Belíssimo dano Cara, quanto coração vermelho Eu vou pra 4 corações vermelhos Caralho Curti Vendo aqui o item Que me deu aqui Vergonhoso, né Vou pegar só pela rotação mesmo Unicorn stamp Ah, você fica invulnerável, né Cara, faz sentido isso aqui Pra... Em outros momentos Com outros bonecos, né Por exemplo Keeper Faz sentido com Keeper Mas é isso 18 minutos Vou voltar lá na sala dourada Não, se bem que É uma burrice Eu fazer isso Rapidão, galera Por que que eu tô falando Que é uma burrice Eu vou sair com o demon, né Se chegar a rolar mesmo Lá o bagulho Beleza Eu tenho que aproveitar o vômito E acertar ela Isso E aí a gente consegue ali O boss rush Pera Aí eu saio com o demon Ah Galeras Um damage up, né É válido demais Isso aqui Isso aqui Contractor from Bellow Um no boss rush Dois tempos A gente só pega o item E dá uma vazada, né A gente tá muito fraco Pra qualquer coisa PHD Cobre ou uma iluminada Dage up E aí a gente vaza com isso aqui Demorou? Sacou? Qualquer era o pensamento Agora eu passo ali, ó Rapidão e Dá ali Prayer card Holy shit, boys Prayer card ele Dá um coração de um fantasma A cada seis Fantasma não, né Um eternal heart A cada Seis cargas Aí Deportezinho Carlos fazendo a boa Mais uma vez Obrigado, Carlos Por existir Homem Tears Vou ficar com telepils ainda Galera Tô vazando Ou poderia ter pegado Aquele centavo, né Não que fosse pra me ajudar Muito Mas ainda assim Às vezes eu conseguia trocar meu carro Ai, meu Deus Trocar o carro Ah, tá Viajando aqui Hmm 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 Holy moly XLzinho Que é um problema triste, irmão XL aqui quebrou minha perna Eu encontrei o boss, legal demais, né? O problema é que eu não tenho Teoricamente eu não vou ter pacto aqui, né? 36% de damage De damage de chance Nossa, e você? Me saiu? Sério? Para de spawnar esses manos aí, velho Bola de band-aid Uh Cara, chegar aqui com tão pouco dano É triste, hein? Dá uma vontade de chorar De cometer suicídio Hum Que bosto Tinha vontade de fazer merda aqui Gigante, né? Galera, eu vou vazar Vou tentar matar o Isaac Seja o que Deus quiser, manos Nossa, com esse nosso dano aqui Cansado, hein? Quem sabe Ah, tô com o PHD? Vamos fazer a boa aqui Jump O ruim é que no andar passado A gente nem conseguiu Dar uma olhadinha Nas salas secretas, né? O ideal seria Eu acumulasse o máximo De mosca possível Destruir o Isaac No início A segunda etapa Ela é mais de boa Bomba troll ali na Disney Sair da sala rapidinho E já volto Beleza Nossa Que daninho mais bobo Que eu levei, velho Tão telegrafado O ataque desse inimigo Ô, eu não vou descer ainda Por favor Baú vermelho Nunca pedi nada Homem, tu é um motherfucker, mano Por favor Telepios Ok O lápis tá É o que tá me carregando, né, cara? O lápis Tô com 8 de damage Bem baixinho, velho Pô, e eu torcendo pra Tô torcendo pra sair ali Um magnífico Pacto com gato Velho Pure Pure também tá me ajudando O que é muito estranho Eu tá falando isso, né? Mas depois que eu parei de Correr igual Uh! Tem que acreditar, neguinho Tem que acreditar, velho Holy moly, boys Tem que acreditar, parceiro Cor, olha, mano Nesse jogo Você tá maluco, mano Que virada, né? Mas que virada Beleza? Cadê o cavalo? Vai, suru Agora sim Eu poderia pegar uma ou outro Nossa, quase que me pegou E aí, galera Vocês podiam me dar umas chaves, hein? Vocês acham? Chegar no próximo andar Sem chave É a maior latada do universo Nossa, mano Que virada Grupa uma chave ali Beleza Duas chaves Faltam Metade Oh! Loucuras Sério? D7 First spawn All enemies Tá bom Foi lá a melhor coisa do universo Não, mas tá aí, né? Tirado da rotação Pelo menos Chave Vigilão Faro Que isso, irmão Que deselegância, cara Explosive Diarrhea Ok Pede up Teleport Sem efeito E sem efeito Mano do céu Mas que Loucura, né? Vamos descer Cara, esses inimigos aqui Eles estão me dando Urticária já Eu já levei muito dano De homing Tours Tô ficando com medo Eu tô ignorando esse dinheiro Aí no próximo andar Vai lá e me sai um Uma Unique Aos Power Vou ficar chateado Nossa Como eu vou ficar chateado É uma mãe que tá faltando? Olha esse lixo aqui E a vontade de abrir Esse baú, velho Beleza Primeira fase Relativamente simples Segunda fase Me quebrou Esse make de dinheiro Não vai ser problema, né? Eu tô com a cabecinha ali do Ai, ai, ai Gato, gato, gato Tagonas runs Coinback Challenge Ok Cruc of Ano Huh Tuglov Gosto, hein, desse item Ele é massa Massa É massa quando A tua lágrima Ela tá Cheia de dente Daqui a pouco Cê é uma navalha Legal Eu gosto Das modificações De tiro Essas sinergias Ai, caralho Galera, eu tô com Três corações Vou falecer Nossa, olha o range Que isso, mano E o range mais safadinho Cara, eu tô com Rabo do gato O que mais tem que sair Aqui pra mim É baú, velho Meu Deus Boys Mano, eu tô em perigo Eu tô em Muito perigo Tô em perigo Pra caralho Aqui Chave Vamos voltar lá Como eu tô bem rodado Mano, qualquer coisa Que vier aqui Extra pra mim É vantagem Vantagem Infamy Damage reduction Já é fera Pílulas Muitas pílulas Tá Tá aqui uma sala Relativamente fácil Eu vou lá e levo Dano dela, né Fizos Isso aqui eu fiz Da maneira Completamente burra, né Esses caras aqui Você vai matando Cabecinha por cabecinha Não foca Todas de uma vez Se ela vai ficando cheia Vai ficando mais difícil De desviar De boa Entra aí Derretido hein, parça Mais um Nossa, que delícia Brotou um coraçãozinho Fantasma aqui do nada Eu levei dano ali Eu tô louco Velho Negócio vai ser o seguinte Eu vou No boss Eu vou considerar Que eu tô com um coração E torcer pra Ter mais que um Ai, caralho Que medo, velho Speedshot Speedup Cara, e nota que no andar Eu acho que tem coração Lá embaixo Vou voltar lá Galera Quero garantir Essa run Não Tá cheio Aqui o bagulho Então o seguinte Ah Esse item Esse item engraçadinho Aqui Cara Esse item aqui É ruim demais Tá Tiros We beneath Like billiard balls É isso Então seus tiros Agora Eles Deveriam Quicar Uns nos outros Vergonhoso Tá Eu tenho pra falar Pra vocês Vergonhoso Beleza Muito beleza Sai fora Bom é que os tiros Eles ficam Ai, caralho Mano Tenho mais um coração Galera Mais um coraçãozinho Só Morre, diabo Uh Boys Então era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Pra que vocês tenham curtido Caim Ai Pô, a gente tá bem Cara A gente tá bem Stats Deaths 8 Itens 275 Conskills 21 Termino bem Best Streak 2 Não sei se a gente tá indo tão bem não Na verdade Galera Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Tá likezinho Comenta Verifica a possibilidade de ser um membro do canal E me segue no Instagram Arroba Willis Mano Grande abraço galera Tchau Tchau